Rodrigo Janot foi reconduzido para mais dois anos ao cargo de Procurador-Geral da República. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff ressaltou que a eleição do Procurador ocorre de forma democrática e republicana. A cerimônia de recondução de Rodrigo Janot ao cargo de Procurador-Geral da República ocorreu no Palácio do Planalto. Em discurso, Rodrigo Janot, que vai permanecer à frente do Ministério Público por mais dois anos, afirmou que a sociedade brasileira está madura para compreender que as instituições devem funcionar de forma harmônica. A existência de um Ministério Público forte, bem estruturado e autônomo é fundamental para a defesa dos direitos de todos os cidadãos. Rodrigo Janot é mineiro de Belo Horizonte, tem 59 anos e se formou em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde também fez especialização e mestrado. Ele ingressou no Ministério Público em 1984. Em 2013, assumiu pela primeira vez o cargo de Procurador-Geral da República, quando também foi indicado pela presidenta Dilma Rousseff. Ele segue como Procurador-Geral da República até 2017. Nas três ocasiões em que exerci o dever constitucional de indicar o Procurador-Geral, acolhi a indicação da lista encaminhada pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Fazendo isso, evitei partidarizar a escolha, respeitei a autonomia do Ministério Público. Adotei este procedimento por entender que essa é a atitude correta a ser seguida pela presidente da República, porque é uma atitude impessoal, republicana e democrática. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que o governo vem trabalhando para garantir o combate à corrupção. Nunca se combateu a corrupção tão severamente. Assim tem sido e assim será, pois o compromisso do meu governo com o Brasil é não compactuar sobre qualquer circunstância com ilícitos e malfeitos.